Está chegando a hora de um novo nome Ser pronunciado nessa terra Este nome é de um novo vencedor Que aqui lutou e venceu toda a guerra Ele foi fiel lá no deserto Passou por lutas e perseguições Foi vendido, também humilhado Mas hoje o seu estado é de campeão Este novo vencedor foi apontado, criticado, condenado E mesmo assim não parou de lutar Ele foi fiel até o fim e permaneceu calado Para não escandalizar Este novo vencedor nunca se exaltou E nem pisou ninguém para subir Ele é alguém no coração de Deus O nome deste vencedor está vindo aí Este nome vai ser proclamado Em rádios e televisão Vai sair em revistas e jornais E este nome Deus já tem escrito na palma da mão Este nome é de alguém que já venceu Que tem no peito a marca de um fiel Este novo nome que irá surgir por esta cidade É o seu É o seu É o seu Este novo nome é o seu É o seu É o seu Foi você a quem Deus escolheu Esse novo vencedor foi apontado, criticado, condenado E mesmo assim não parou de lutar Ele foi fiel até o fim e permaneceu calado Para não escandalizar Este novo vencedor nunca se exaltou E nem pisou ninguém para subir Ele é alguém no coração de Deus O nome deste vencedor está vindo aí Este nome vai ser proclamado Em rádios e televisão Vai sair em revistas e jornais E este nome Deus já tem escrito na palma da mão Este nome é de alguém que já venceu E tem no peito a marca de um fiel Este novo nome que irá surgir por esta cidade É o seu É o seu É o seu É o seu Este novo nome é o seu É o seu É o seu Foi você a quem Deus escolheu É o seu É o seu Esse novo nome é o Seu, é o Seu, é o Seu Foi você aqui, Deus escolheu Esse novo nome é o Seu Esse novo nome é o Seu Seu